Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson Neumestre, consultor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Só que hoje especificamente não estou na cidade de Indaiatuba. O conteúdo de hoje é um imóvel que está para venda em São Paulo, mais especificamente no Bolsão de Interlagos, há 3, 4 minutinhos da represa de Guarapiranga. E o fantástico imóvel hoje é um imóvel de 980 metros de terreno, com 430 de área construída, com 4 suítes, sendo uma máfia. Um imóvel maravilhoso, fantástico. Pessoal, que vocês vão ficar encantados com o espaço desse imóvel, com a decoração desse imóvel. Vamos lá acompanhar. Bom, aqui, olha, nós estamos no jardim da entrada do imóvel. Vocês podem notar aqui, olha, essa bela imagem desse belo jardim aqui do proprietário, que o proprietário fez. Pessoal, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sinos das notificações e acompanhe esse conteúdo até o final, que vocês vão gostar. Lembrando que todo o descritivo e o valor do imóvel vai estar no rodapé abaixo do vídeo. Então, jardim aqui, olha, nós temos essa bela paisagem, assim, no jardim. Pessoal, eu vou tentar fazer, dar uma acelerada aqui no jardim aqui, para vocês verem o detalhe interno. Aqui, olha, temos um acesso aqui, que é o apoio para os cachorros aqui, tá? O canil aqui deles, tem que ter um portão aqui e um portão lá na frente, como vocês podem ver. Tem toda a estrutura aqui para os cachorros, eles estão presos, que dá acesso ao quintal lá, a área gourmet, a piscina, que depois nós vamos lá ver. Então, acompanhe aqui, essa jardinagem, esse paisagismo muito bonito do imóvel. E vamos lá, para a gente conhecer agora o interior do imóvel. Vocês vão ficar encantados, pessoal, com esse imóvel, com o acabamento, a tecnologia, os ambientes muito bem distribuídos, bem decorados. Então, temos um acesso aqui, olha, vamos entrar por essa lateral aqui, hoje eu vou começar o vídeo por essa lateral, que eu achei bem legal a entrada dela. Então, aqui a entrada para a sala, né, para os ambientes, vocês vão notar que os ambientes são todos conjugados, conceito aberto. E também uma área gourmet fantástica, que depois vocês vão estar acompanhando o meu vídeo. Entrando aqui, olha, para vocês terem uma noção. Aqui nós já temos, olha, a sala, vai ser meio breve aqui, olha, barzinho, com toda a sua decoração, acabamento. Olha, que lindo, tecnologia dessa casa, toda iluminação em LED. Realmente, realmente um ambiente tranquilo, aconchegante. Deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui agora a cozinha e depois eu volto aqui para mais detalhes. Como vocês podem ver aqui, olha que cozinha maravilhosa. Cozinha americana, vou mostrar para vocês. Já com todos os seus eletrodomésticos e marcenaria, olha. Olha que cozinha fantástica, pessoal. Aqui, olha, temos um balcão, uma refeição rápida, como vocês podem notar aqui, conjugado com a sala de jantar. Olha essa imagem. O conceito aberto dessa fantástica casa aqui, pessoal. Um ambiente bem clean, muito bem decorado, iluminado. Olha a mesa de jantar. Olha isso. Que fantástico. Olha aqui a cristaleira que temos aqui na cozinha. Um outro detalhe, pessoal. Todos os ambientes climatizados. Temos ar quente e ar frio. Aqui, olha. Temos acesso a uma dispensa. Uma dispensa bem generosa. Olha, esse acesso aqui, dá para um hall, que é onde são os quartos, tá? Então, você tem esse hall das suítes, que você pode interligar e vir diretamente para a cozinha, para esse ambiente. Agora, vamos mostrar com mais detalhes aqui, olha, a sala. Olha que fantástico, como ficou bem distribuído esse imóvel. Olha, aqui, olha. Temos esse maravilhoso bar na sala. Olha isso. Gente, tudo móveis, decoração, tudo de muito bom gosto. Olha, olha a amplitude dos ambientes. Televisão. Olha aqui, olha. Piano. A poltrona aqui para descanso. Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos uma adega climatizada aqui para 300 garrafas de vinho. Olha isso. Fantástica essa adega. Olha. Toda climatizada. Então, temos essa sala de estar aqui, olha. Maravilhosa. Esse imóvel. Esse sofá aqui é um sofá exclusivo. Foi mandado fazer, tá? Tudo aqui é exclusivo. E de muito bom gosto. A frente aqui, olha. Da sala, temos acesso a uma varanda. Ali nós temos um home teacher, que eu já vou chegar ali para mostrar para vocês. Agora, eu quero que vocês vejam um detalhe aqui. O proprietário gosta muito de tecnologia. Temos uma, vou mostrar para vocês aqui, olha. Televisão, né? Aqui, olha. Temos uma lareira elétrica. Olha. Olha que coisa linda de tecnologia. Olha isso. Vocês podem notar aqui, olha. Não sei se vai dar para vocês verem. Então, é uma lareira elétrica. E dá todo um charme. Nessa sala. Agora, eu vou ali mostrar para vocês, pessoal. A sala, o home teacher. Vocês estão conseguindo ter uma ideia de espaço, da decoração. Realmente, só estando no imóvel para vocês verem. A gente fica até sem palavras. Olha isso. Olha isso. Sala de cinema. Um outro detalhe, tá? O proprietário, geladeira em todos os ambientes. Ele tem um home teacher. Ele tem geladeira nas suítes. Detalhe do ar-condicionado, como eu já disse, né? Quente e frio. Detalhe, a casa toda com monitoramento. Todos os comandos da casa. Ele pode fazer através do celular. Nem precisa estar na casa. Ele pode ligar todos os aparelhos. Outro das câmeras. Ele é o doméstico. Tudo pelo aplicativo do celular. Eu vou sair aqui para vocês darem uma olhada na varanda. ver quem... Ver quem... Coisa fant... Como é fantástico, pessoal. Vou sair aqui na varanda. Daqui vocês vão ter uma visão da área gourmet dele. Olha que varanda fantástica. Pergolado ali, todo o deck de madeira. A piscina, piscina aquecida, pessoal. Mas esse é o que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos continuar na parte interna aqui do imóvel. Olha... Olha essa imagem. Para vocês terem noção da amplitude do espaço. Realmente de tudo. De muito bom gosto. Tecnologia, decoração. Todos os ambientes foram minimamente pensados pelos proprietários. Trazendo grande conforto, sossego, tecnologia, plasticidade. Agora vamos entrar aqui na suíte principal. Vou apresentar para vocês a suíte principal aqui. Pessoal, mas antes de eu apresentar a suíte, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino e as notificações. Vocês vão estar sempre recebendo em primeira mão nossos conteúdos. Nossos conteúdos. Desculpa. Olha aqui. O tamanho dessa suíte. Tudo iluminação LED, pé direito alto. Olha como eu disse, né? Aqui mais uma geladeirinha. Isso aí é bem prático para os moradores. Vou pegar um ângulo aqui, olha. Aqui também temos acesso àquela varanda que eu estava agora a pouco. Mais um pouquinho dela aqui. Pessoal, como eu disse no começo do vídeo, ao fundo aqui, há três minutinhos aqui, é que tem essa mata aqui, a gente não vai conseguir. Essa mata é um terreno particular, tá? Onde o proprietário preferiu deixar ele assim, na parte do fundo, porque ele também gosta de muita natureza. E ao fundo lá, há dois minutos daqui, temos a represa de Guarapiranga. Nós não vamos conseguir ver ela por aqui por conta da mata. Mas se nós sairmos daqui do imóvel, viramos e sairmos à esquerda aqui, descermos a rua, em dois minutinhos chegamos na represa de Guarapiranga. Uma região muito bonita aqui de São Paulo. Realmente fantástica. Aqui uns detalhes aqui. Olha que suíte maravilhosa. Tudo imóveis de primeira qualidade, de bom gosto. Temos aqui a banheira de hidromassagem. Coisa mais linda que essa suíte. Vou mostrar pra vocês aqui agora o closet dessa suíte. Olha o tamanho desse closet. Olha isso. Nesse closet aqui dá pra colocar uma cama e dormir. Pra vocês terem a ideia do tamanho desse closet. Vamos lá que agora vou mostrar as outras suítes. Mais uma vez pra vocês terem a ideia da maravilha dessa suíte. Vamos lá. Conhecendo as suítes. Pessoal, deixem seus comentários aí o que vocês estão achando do imóvel. Acompanhe aí até o fim que vocês valem a pena vocês conferirem. o vídeo desse imóvel. Aqui temos a primeira suíte. A segunda suíte, né? Desculpa. Como eu disse aqui, olha. Aqui tem um um hall pras suítes aqui, ó. Pra essas três suítes. Uma aqui, outra. E a outra. Há pouco, quando eu estava fazendo a filmagem ali da cozinha, eu abri aquela porta ali do fecho. Vocês lembram? Que dá acesso à cozinha. Mas vamos lá. Vamos conhecer a próxima suíte. Também, olha. Uma suíte bem espaçosa. Toda climatizada. Como vocês podem ver aqui, ó. Como eu disse, todos os jardins de condicionamento são ar quente e frio. E frio, climatizado. Olha aqui, ó. aqui é o closet dessa suíte. Também bem espaçosa. Realmente, os cômodos aqui são bem generosos. espaçosos. Bem espaçosos. Aqui, olha. O banheiro. Também, olha. Bem espaçoso da suíte. Fantástico. Gente, estou encantado com esse imóvel aqui do Bolsão de Interlagos, aqui em São Paulo. Vale a pena, pessoal. A gente dá sua visita. Conhecer esse imóvel. Que realmente você... E a região muito boa, né? Que é a região do Bolsão de Interlagos aqui, represa de Guarapiranga. É uma região excelente. Vamos lá pra segunda. Pra terceira suíte. Também, olha. Todas essas suítes espaçosos e grandes. Todas com armário. Olha aqui. Maravilha. Pé direito alto. E bem espaçosa, realmente. Aqui, essa suíte. Nós temos uma vista aqui do jardim. Por onde eu comecei o vídeo. Olha. Como vocês podem notar. Vamos lá conhecer o banheiro da suíte. Depois, vamos conhecer a última suíte. Que é um espelho dessa. E é todo com... Acabado com sua cuba. Com essa marcenaria. Seu nicho. Seu box. Aqui temos... Aquecedor, né? Água quente. Água fria, né? Em todas as torneiras. O hall aqui. Vamos ver a próxima suíte. E depois... Vamos conhecer a parte da área gourmet, chumasqueira, o salão de jogos deste imóvel. Olha que maravilha. Também bem espaçosa essa suíte. Aio-condicionado, né? Climatizado. Aio-quente, aio-frio. Aqui temos uma parte de marcenaria, olha. Está montadinha essa casa. Embora os filhos já não morem mais com eles, né? Mas aqui está... Já deixo preparado para receber os netos, os filhos. Olha o banheiro aqui. É suíte também, olha. Todo pronto. Tudo de muito bom gosto. Pedra, cuba. Realmente fantástico. Aqui, olha. Temos um sistema de exaustão. Muito legal também. Como eu disse, eu vou tentar aqui. Ele gosta de muita tecnologia. Pessoal, vamos lá conhecer a área gourmet. Mas deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Vocês vão estar sempre recebendo os nossos imóveis em primeira mão. Pessoal, mais uma vista panorâmica aqui, olha. da sala. Esse ambiente é fantástico. Essa integração dos ambientes, sala, cozinha, sala de TV, sala de cinema, ficou fantástico. Agora eu vou descer para lá para vocês estarem conhecendo o espaço gourmet que é fantástico dessa casa. Olha o detalhe dessa escada. Esse marmo. Fantástico. pessoal, os proprietários aqui têm muito bom gosto e sabem cuidar como ninguém do seu imóvel. Eu vou descer lá. Mais uma panorâmica aqui do imóvel. o acesso aqui, olha. Como vocês podem notar, já temos aqui um... Estamos chegando na área gourmet. Aqui é o escritório do proprietário. Como vocês podem notar. Aqui, olha. Um cantinho particular do proprietário que ele gosta das suas orações. Como vocês podem notar, vocês viram uma imagem, né? Uma estátua de Jesus Cristo lá. E agora eu vou entrar aqui, pessoal. Para vocês verem a amplitude dessa sauna. que temos aqui do espaço gourmet, sauna de jogos. Olha o detalhe aqui, olha. Aqui temos sauna quente, sauna seca e sauna molhada. no restaurante. Aqui nós temos, olha. Mostrando para vocês a dimensão desse espaço gourmet, desse salão de jogos, de festa. Essa é a área mais gostosa que vocês podem notar. Aqui uma mesa. Essa mesa aqui, pessoal, o proprietário mandou fazer, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar o detalhe do pé dela, olha. Olha a amplitude. Pessoal, eu peço desculpa porque a gente não sabe. Está tão encantado com esse imóvel. Olha a amplitude lá. Temos fechamento em vidro que dá acesso à piscina, olha. Mas vamos lá. Então vamos... Aqui, só para vocês terem mais uma noção. Eu vou entrar aqui na sauna e aí já volto realmente filmando o espaço gourmet aqui é fantástico. Então, olha. Aqui o espaço da sauna já com armários, olha. Toalha, roupão, tudo preparado para os amigos, visitas, familiares. Aqui nós temos essa sauna seca. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Vai ficar meio escuro aqui, mas é uma sauna seca. aqui para vocês, sua família e seus amigos desfrutarem. Aqui temos uma ducha, né? Para o pessoal que está usando a sauna. E aqui a sauna molhada. pessoal, o vídeo vai ficar um pouco louco, mas é porque a casa é grande, então não dá para a gente ter que pegar o mais detalhes possível tentando encurtar o vídeo. Agora vamos lá realmente conhecer aqui o nosso espaço gourmet. Olha o espaço disso aqui. geladeira. Temos um banheiro para atender, olha. O pessoal está aqui no usando espaço gourmet. Aqui o nosso pertence de uso da piscina. Vocês estão escutando um chorinho aqui? É o nosso doguinho, o nosso amiguinho aqui, olha. Eu vou até mostrar ele para vocês aqui. Olha, essa aqui é a nossa área gourmet, churrasqueira. o balcão aqui, olha. Muito bom. Gente, realmente, olha o detalhe desse balcão, madeiramento. Coisa fantástica. Realmente, eu estou encantado. Sem palavras, tem hora que me falta palavras para apresentar esse imóvel para vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão adorando o que vocês estão vendo. Vocês estão encantados com esse imóvel. Lembrando, esse imóvel é em São Paulo, no Bolsão de Interlagos. a três minutos, dois minutos da represa de Guarapiranga. Olha aqui para vocês verem. Olha que dia lindo que está para uma piscina. Realmente, olha o nosso amiguinho aqui, a filhotinha, tem dois meses. que foi, bebezão? Vem aqui. Vem aqui, nenê. Vem, doguinha. Olha aqui ele. Bebezão, olha, dois meses. Olha o tamanho da pata, da criança. Aqui as poltronas, olha, na área gourmet. Olha que espaço maravilhoso aqui, olha, uma mesinha para jogatina. Quem gosta de jogar uma tranca, um truco. Realmente, pessoal, esse espaço, essa casa é fantástica. Sem palavras, vale a pena. Agenda sua visita. Entre em contato comigo no particular, aí no direct, para saber mais detalhes. Olha isso. Deixa eu voltar aqui para vocês verem um detalhe aqui da piscina que eu esqueci de passar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Estão vendo? A piscina está aqui, olha. Temos um todo aqui. Isso aqui, olha. Essa parte aqui é um bar molhado para quem está aqui na piscina. Então, realmente, de muito bom gosto. Olha o paisagismo aqui ao lado. Eu tenho, eu garanto para vocês que vocês estão adorando esse imóvel. Esse imóvel vai atender você e sua família. pessoal, agende a sua visita nesse imóvel. Você que está buscando um imóvel na região do Bolsão de Interlagos em São Paulo, agende uma visita nesse imóvel. Lembrando, é um... Desculpa. São 980 metros de terreno com 430 de área construída. Toda tecnológica de bom gosto. Todos os móveis e decorações são de primeiras. agora a piscina hoje está coberta aqui, né? Como vocês podem notar. Agora eu vou apresentar para você aqui, olha o deck. Uma parte muito gostosa do imóvel. Olha o detalhe desse deck. Espreguiçadeira. Gente, atende aqui. Eu tenho certeza que esse imóvel atende você, a sua família. Mais um detalhe aqui da vista da área agulomia, piscina. Ali é o detalhe é onde está o bar molhado. Realmente, pessoal, entre em contato. Você está... Eu tenho certeza que você está gostando desse imóvel. Esse imóvel pode ser seu. Se você estava procurando um imóvel ótimo, de muito bom gosto, acabamento, tecnológico, esse é o imóvel. Aqui, olha. O detalhe aqui é que ele cobriu o pergolado aqui, olha. Está coberto. Aqui também temos um todo. Olha isso. Que maravilha. Aqui temos uma lareira. Realmente, pessoal, de muito bom gosto. Acabamento, madeiramento. Ficou lindo. Pessoal, um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui, que temos esse corredor lateral. no começo do vídeo eu falei para vocês do caninho, espaço para os cachorros. Então, ali tem aquele portão. Aqui temos uma lavanderia ampla. Vocês podem notar aqui, olha. E aqui, olha, é um quarto para colaborador. no caso dele, ele tem uma colaboradora fixa. Então, ela tem um espacinho dela aqui, banheirinho, sua TV, olha. Na hora do almoço dela, que ela quer dar aquela relaxada. Então, ela tem toda essa estrutura aqui, olha. Vai tirar seu cochilinho merecido, sem ninguém se incomodar. Ela tem a privacidade dela também. E eu vou agora ali, novamente, com a imagem da piscina, finalizar esse vídeo. E lembrando, pessoal, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. A gente só visita nesse imóvel que vale a pena. Você que está buscando um imóvel em São Paulo, na região do Bolsão de... aqui no Bolsão do Interlagos, desculpa. Ela fala aí, de um branco, você encontrou esse imóvel. Então, olha. Vou finalizar com essas lindas imagens. Um muito obrigado. Até um próximo vídeo e fiquem com Deus.